Olá, tudo bem? Eu sou a Thayna, eu sou aqui da equipe comercial da Samap e eu estou aqui para te falar um pouco mais sobre os nossos produtos. Espero que você aproveite muito esse treinamento para saber todos os detalhes das máquinas de cartão da Samap. Vamos lá conferir? Conheça tudo sobre os nossos produtos, as máquinas de cartão da Samap. Para todas as máquinas, nós temos a entrega gratuitamente de 15 dias para todo o Brasil. O nosso suporte é especializado e preparado para auxiliar em todas as dúvidas dos nossos clientes. E a gente tem garantia de 3 anos para qualquer tipo de defeito. Além de aceitar, claro, as principais bandeiras do mercado. Então vamos começar falando da nossa máquina top, que é o sonho que cabe no seu bolso e com certeza cabe no bolso dos seus clientes. Ela é uma maquininha com conexão via bluetooth pelo celular, é compacta, simples e fácil de usar. Além de ter um histórico de vendas que você acessa pelo seu aplicativo. Ou seja, para realizar as vendas dessa maquininha e consultar essas vendas, você precisa ter o aplicativo e utilizar junto com o seu celular. Já a máquina super é o seu próximo grande passo. Ela tem conexão wi-fi ou com chip de dados que é pago pela Samap. Ela envia os recibos por SMS e não precisa de celular. A máquina total é completa para o seu negócio. Ela também tem a conexão via wi-fi ou chip de dados pago pela Samap. Tem a bateria com o maior tempo de duração do mercado. E ela imprime os recibos, mas também envia os comproventes por SMS. E o que vem na caixa da Total? Ela é super completa. Ela tem carregador de parede, 4 bobinas de papel, display de balcão e adesivo das bandeiras. E além do manual de instruções para você conhecer todos os detalhes de utilização desse produto. Sempre com as menores taxas e é assim que a Samap trabalha para os pequenos empreendedores. No débito, a gente tem a menor taxa do mercado, apenas de 1,90. O seu dinheiro cai em um dia útil para todas as vendas que o seu cliente realizar. No crédito, a Samap trabalha com dois planos. Tem o plano antecipado, que é 4,60 nas transações à vista. E se o seu cliente quiser parcelar, é só 1,5 para cada parcela adicional. E mesmo parcelado, ele recebe tudo direto na conta em um dia útil. Agora, se ele quiser economizar um pouco e esperar esse recebimento, ele pode ter o plano econômico, que é só 3,10 para as transações à vista no crédito. Ou de duas vezes até 12 parcelas, é só 3,90. E ele vai receber essas parcelas de 30 em 30 dias. E qual é o propósito da Samap? O nosso propósito e missão aqui no Brasil é justamente tornar a experiência desses clientes, que são microempreendedores, a melhor possível. Que essas transações e a aceitação do cartão seja tão simples quanto utilizar dinheiro. Então, se você faz tudo, a Samap está com você. A Samap é para cada tipo de negócio. Então, a maquininha top vai ser compacta, fácil de usar, possui um preço acessível e vai ser a máquina ideal para o pequeno negócio, aquele que está começando. Já a máquina super vai ser uma máquina para pessoas que necessitam usar uma máquina sem celular, que vai ser o grande passo para aquele negócio pequenininho, mas que já está em fase de crescimento. Agora, se você está em busca de um negócio mais completo, a máquina total é a que vai fazer a diferença no seu negócio. Então, os principais pontos abordados nesse treinamento, para que você sempre arrase nas vendas e tenha em mente quais são os principais pontos dessa Samap é nós temos a menor taxa no débito, o dinheiro sempre cai na sua conta em um dia útil, não temos aluguel, e para os clientes que querem economizar, a gente tem o nosso plano econômico. E agora um hackzinho para vender todos os dias no Zap, quem quer saber o hackzinho e como vender todos os dias no Zap, fala eu, 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 eu. E agora eu vou mostrar a estratégia secreta dos 100 mil por mês. A gente já tem chuva de depoimentos e você vai conhecer essas pessoas, depois os depoimentos, os prints, os áudios, os vídeos dessas pessoas que estão ganhando dinheiro com a primeira aula, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Clica abaixo aqui, ó, do vídeo, para você, no botão aí, para você poder fazer a sua inscrição e reservar a sua vaga. E eu te espero lá.